Deus sabe O que está acontecendo com você? Ele marcou esse encontro pra dizer Eu não te abandonei Por que estás ansioso? Preocupado com o que pode acontecer Se a última palavra vem de Deus Você precisa crer Eu sei que há momentos que parece que a gente não vai suportar A nossa alma grita, chora e não temos forças nem para orar Pois a ansiedade e o desassossego aflige nosso coração Mas aguenta firme, Deus não perde o controle da situação Aquieta o coração Deus cuida de tudo Pois se Ele quiser Muda a tua história Em questão de segundos Aquieta o coração O vento vai passar Você vai compreender que nos momentos mais difíceis Deus contigo está Quem te protege é Deus Quem cuida da tua casa é Deus Quem cuida do teu futuro é Deus Ele é fiel e vai cumprir tudo aquilo que te prometeu Quem te garante é Deus A última palavra vem de Deus Ninguém frustra os planos seus Mas por favor, mantenha calma Espere em Deus Aquieta o coração Deus cuida de tudo Pois se Ele quiser Muda a tua história Em questão de segundos Aquieta o coração O vento vai passar Você vai compreender que nos momentos mais difíceis Deus contigo está Quem te protege é Deus Quem cuida da tua casa é Deus Quem cuida do teu futuro é Deus Ele é fiel e vai cumprir tudo aquilo que te prometeu Quem te garante é Deus Quem te garante é Deus A última palavra vem de Deus Ninguém frustra os planos seus Mas por favor, mantenha calma Quem te protege é Deus Quem cuida da tua casa é Deus Quem cuida do teu futuro é Deus Ele é fiel e vai cumprir Quem te garante é Deus Quem te garante é Deus A última palavra vem de Deus Ninguém frustra os planos seus Ninguém frustra os planos seus Mas por favor, mantenha calma Esperem Deus Esperem Deus Deus Deus